Soca a dona, bem linda, bem safadona Mão na poltrona, empina, bem gostosona Com a mão no chão, novinha com a mão no chão Com a mão no chão, novinha que chegou seu patrão Allo CJ, chama pronto parlo io Dimmi chi sei, ho tante fighe e tu sei una Ma non, non, non ci sono né per te né per nessuna Questa sera ho preso impegni, impegnato già con una Mafiosa, mafiosa, ragazza bionda mora Che muove il suo culo, va a tempo peligrosa Ok, ok, la schiena è piegata, lei che mi balla come una zozza Tiene quel tanga, gira la faccia, bussi da spiaggia Mi piace come mi baci, se mi baci sopra il collo Mi piace come mi tochi, se mi tochi sopra il petto Baby, sappi che io non ti ho mai tradito Però se l'ho fatto, sappi che c'era motivo Soca a dona, bem linda, bem safadona Mão na poltrona, empina, bem gostosona Com a mão no chão, novinha com a mão no chão Com a mão no chão, novinha que chegou seu patrão Charme shake no balanço da dança do ventre Remexendo essa cintura parece a serpente E no deserto caminhando eu tive uma miragem Que é novinha de véu, tremenda sacanagem Acende a naguilea, vai ferver, vai ferver Mi piace come mi baci, se mi baci sopra il collo Mi piace come mi tochi, se mi tochi sopra il petto Baby, sappi che io non ti ho mai tradito Però se l'ho fatto, sappi che c'era motivo Soca a dona, bem linda, bem safadona Mão na poltrona, empina, bem gostosona Com a mão no chão, novinha com a mão no chão Com a mão no chão, novinha que chegou seu patrão Uh-huh, yo Willi, estudar de CJ Super Doc, fire, 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 yo Soca a dona, bem linda, bem safadona Mão na poltrona, empina, bem gostosona Com a mão no chão, novinha com a mão no chão Com a mão no chão, novinha que chegou seu patrão Soca a dona, bem linda, bem safadona Mão na poltrona, empina, bem gostosona Com a mão no chão, novinha com a mão no chão Com a mão no chão, novinha que chegou seu patrão